Música Verão, férias, todo mundo quer passear, viajar, mas algumas dicas são importantes para não ter problemas. As pessoas que vão viajar, seja de avião, de carro, de ônibus, cujas viagens, cujas horas que essa pessoa vai permanecer sentada, ultrapassem 4, 6 horas, é importante que as pessoas lembrem-se de movimentar-se. Se elas estiverem de carro ou de ônibus, nas paradas, que elas realizem algumas paradas a cada 2 horas ou 3, durante as paradas que elas caminhem um pouco, é importante exercitar-se para a gente prevenir trombose venosa profunda que acontece nas longas viagens e para que a gente melhore a circulação dos membros inferiores, para que ela não sinta nenhum incômodo do tipo peso, cansaço, inchaço. Música